Papo de rua Olá, eu sou o Fábio Flores e hoje eu venho às ruas para falar sobre motivação. O que é motivação? Motivação é você ter um motivo para tomar uma ação, tomar e manter, né? E eu quero saber das pessoas qual é o grande motivo que as faz querer viver. Vamos lá. Qual é o grande motivo que te faz ter vontade de viver? Ah, realizar meus sonhos, tipo, de ser um grande chefe de cozinha. Seu grande sonho é ser um grande chefe de cozinha? Sim. E você já começou a trilhar esse sonho? Sim, comecei sim, eu estou trabalhando assim com minha mãe na cozinha. Aí, lembra, mãe, de quando eu falei que ia ser um grande chefe, você falou para mim não seguir essa profissão? Mas hoje eu vou conseguir, vou te dar muito orgulho ainda. Eu quero fazer uma pós em biomedicina estética, né? E é isso, aplicar botox na cara dos outros. Todos me abandonaram. Eu sou desiludida do amor. Como é seu nome? Thelma. Thelma, eu quero... Eu sou desiludida, tá, menino? Thelma, eu quero saber o seguinte, qual é o grande motivo que te faz viver? Eu vivo por mim mesma, pelo amor a meu filho, pelo amor a minha própria vida. E em relação ao amor? Desilusão. Ninguém, homem nenhum, me satisfaz. O homem não tem dinheiro, o gordinho não tem dinheiro, estão todos pobres. Qual é o grande motivo que te faz querer viver? Há, depois de 84, é trabalhar. Trabalhar. Enquanto puder andar, tem que trabalhar. Se ficar em casa, enferruja. É igual pedalar de bicicleta. Parou, cai. Trabalho, então, seria uma terapia para o senhor? Exato, sim. Isso é valor a palavra certa, é terapia, isso mesmo. Dá um recado para as pessoas que estão sem motivação na vida. Primeiro, você tem que observar que viver é sublime. Você tem que viver da melhor maneira que você puder. Não precisa ser rico ou pobre. Tem que ser honesto, acima de qualquer outra coisa. É a fé. Eu vivo por meu filho e meu marido, que é especial. Durante a vida que eu estiver, eu vou lutar por meu filho e pelo meu marido. O grande motivo é a esperança, não é, não? Minha filha. Eu preciso de um ano, um... A partir de que idade? Ah, de 65. Ah, eu tenho 45. Fazer inscrição aqui. Daqui a 20 anos de casa, né? Vou noivar, vou noivar. Até lá, você me espera. Valeu, obrigado. Tchau. 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 Tchau.